Eilin, coração de fogo. Eilin, do fogo selvagem. Eilin, portadora da luz. Olá pessoas, eu sou a Lari, esse é Singularidades, e hoje a gente vai conversar sobre Herdeira do Fogo, da Sarah J. Mas. Esse canal está virando um canal sobre livros da Sarah J. Mas. É que ultimamente eu tenho lido bastante livro dela, e ela tem me impressionado muito, e eu não consigo não falar dos livros dela aqui no canal, se eu gostei tanto quanto eu estou gostando desses livros. Aviso de sempre, pelas sequências que eu falo sobre aqui no canal, geralmente sempre quando eu vou falar sobre sequências, o vídeo vai conter spoilers dos livros anteriores. Então nesse caso, não vai ter spoiler de Herdeira do Fogo até certo ponto, mas vai conter spoilers de Trono de Vidro e de Coroa da Meia Noite, então fiquem espertos aí, ok? Herdeira do Fogo foi pra mim, até o presente momento, o melhor livro de Trono de Vidro. Essa série me mostrou, e ainda está me mostrando, o quanto a Sarah é capaz de crescer na escrita dela ao longo dos livros. Em Air of Fire, ou Herdeira do Fogo, a gente vai ter a Selina Sardothian, ou a Eileen Galantinias, como vocês preferirem chamar ela, em Wendling, o continente onde ainda existem féricos e onde ainda existe magia. Ela foi mandada pra lá, como nós vimos em Coroa da Meia Noite, pelo rei para matar a rainha Maí. Nós vamos ser apresentados a três novos personagens, incríveis personagens, mais recorrentes nesse livro. Um deles é féricos, nós vamos conhecê-lo juntamente com a Selina, lá no continente de Wendling. O outro é parte féricos, nós vamos vê-lo em Adarulã. E por fim, nós temos uma bruxa, que vai também ser super recorrente aqui, mas eu não vou falar o porquê, porque pode ser spoiler. Esse livro tem uma troca de narrativa muito gostosa. A gente pula de Adarulã pra essa narrativa dessa bruxa, pra narrativa da Selina. Isso tudo flui muito bem, porque a gente vai ter visões de todos os cantos da história, e todos os personagens fluindo. Muita, muita história, muita coisa interessante pra ver. A Cidadeira do Fogo foi um soco no meu estômago, de tão bom que foi. Tem muito mais magia, muito mais fantasia, muito mais Selina subindo o seu nível de fodona, seu nível de badass. O nível da forma como ela é incrível e extraordinária, e uma das melhores personagens principais desse mundo. A gente tem, além disso, cenas incríveis de dar ansiedade. Um final impactante, um terreno super preparado para o próximo livro. Pessoas, essa foi a parte sem spoilers do vídeo, porque eu não tenho mais muita coisa pra falar sobre esse livro sem dar spoilers. E agora eu quero começar a discussão sobre essa maravilha que se chama Herdeira do Fogo. Então, vai pra vocês que não leram o livro, né? Encheria o mundo com aquela luz. Com a luz dela. O dom dela. A jovem acenderia a escuridão com tanta força, que todos aqueles que estavam perdidos, ou feridos, ou partidos, encontrariam o caminho até lá. Um farol para aqueles que ainda viviam no abismo. Não seria preciso um monstro para destruir outro monstro, mas luz. Luz para guiá-la e afastá-la da escuridão. Vou deixar o livro aqui embaixo, tá? Porque, ah, tá meio que me atrapalhando, tá? Eu gosto de falar com as minhas mãos também, então vamos lá. Os três personagens que apareceram aqui, que começaram a ser mais recorrentes nesse livro, eu fiquei, sem exceção, com o pé atrás dos três no início. E depois, no final, eu acabei gostando, em níveis maiores e menores, dos três, gente. Me surpreendi demais com eles, são fantásticos. E eu acho que vocês já sabem de quem que eu tô falando, né? Bom, a Manon foi a primeira. Eu não sei se eu tô falando o nome dela certo, eu acho que é a Manon. Ela apareceu como aquela bruxa impiedosa, sem sentimentos, matando todo mundo. Eu falei... Calma lá, né, Manon? Calma lá. Nossa, aqui... Não gostei. Vai ser um sacrifício pra mim, se tirem mais capítulos dessa criatura no livro. E depois, ela se tornou uma das melhores personagens. Depois, por causa de um pet, né? Depois, por causa de uma cobra aí alada, né? Um tal de abrachos. Ela acabou criando um coração. Ela começou a sentir alguma coisa, né? Ela que o livro todo fica falando que as bruxas, como ela, não têm sentimentos. Eu não tô me recordando agora se são todas as bruxas ou se são só as do clã da Manon. Que no livro diz que elas não têm sentimentos. Que a Manon é um sangue frio, que ela nasceu sem coração. E depois, ela acaba começando a criar um sentimento muito forte. Primeiramente, pela outra serpente que eu já esqueci. Acho que é Ty... Tyrus? Tyton. A primeira serpente lá, que era a maior, que todo mundo queria ela. E eu esqueci o nome dela. Primeiro, ela acaba criando um vínculo com essa daí. Mas depois, ela e o abrachos, que é a serpente que ela escolheu pra ela. Apesar de ela ser, tipo, aparentemente a mais fraca. Eles dois começaram a criar, sabe... Aquele torneio entre as bruxas me lembrou, não sei porquê, talvez por causa de quadribol, por causa do caliço de fogo. Harry Potter, né? Porque elas tinham que pegar o ovo e fazer aquelas coisas só que montadas nas serpentes, aladas. E lá estava a Manon. Quando a herdeira da sangue azul estava caindo para a sua morte, Manon foi lá e fez o quê? Manon salvou ela, né? Uma coisa que uma pessoa sem coração não faria, né, Manon? Não é, Manon? Eu, inclusive, imaginei as serpentes aladas como dragões. Tipo, aqueles dragões do Como Treinar o Seu Dragão. Não consegui imaginar elas como serpentes mesmo, sabe? Tipo, uma cobrinha com asinha e patinha. Eu até tentei, mas depois tudo que vinha na minha cabeça era aquele dragão do Como Treinar o Seu Dragão. E eu não consegui me desvencilhar dessa imagem. E ficou aí o livro inteiro imaginando as serpentes aladas como o dragão do Como Treinar o Seu Dragão. Ok, vamos para o Rowan. Rowan foi o segundo personagem que eu falei... Não vou gostar de você, né? Não vou gostar. Sinto muito, mas não acho que vou gostar de você, não. Porque ele começou super grosso, super, sabe, maltratando a Celina. Super com aquele A de eu sou superior. E lá, 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 né? E tipo, cara, não vou gostar de você mesmo, eu estava pensando. Mas depois ele e a Celina começaram a se entender. E até começar uma ligação ali entre eles. E eu desisti, eu falei que eu desisti de tipar a Celina com alguém. Tô mantendo isso aí por enquanto, hein? Vamos ver até quando que vai durar. Talvez não até o final desse vídeo. E eles dois acabaram até sendo aquele negócio que começa com o C, que eu esqueci o nome. E eu pesquisei e não encontrei. E eu não sei em que parte do livro isso está, mas... E eu esqueci, mas começa com o C e é um negócio que permite que você tenha troca de magia, né? Vocês me entenderam, né? Se vocês leram o livro. Não cheguei a tipar eles dois, como eu falei pra vocês. Desisti de tipar, não sei mais com quem tipar a Celina. Definitivamente não com o C, mas se ela acabar com qualquer um dos três. Dorian, Rowan ou C, se ela estiver feliz, né? Paciência. Mas eu ainda torço no fundinho aqui do meu coração pra que ela fique com o Dorian. Embora eu também gostaria muito se ela ficasse com o Rowan, tá? Tudo menos C, ou 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 C. Não sei, eu não me importo tanto mais, porque a trama tem muito mais do que isso. E a Celina meio que ela estava feliz com os três, então com quem que ela terminar, vamos ver aí, né? Vamos ver. Mas mesmo assim, ela e o Rowan juntos, eu adorei a amizade deles, eles são muito fofos. É muito legal como eles dois têm uma bagagem, sabe? O Rowan, obviamente mais, porque ele é imortal e ele já viveu bastante. Mas eles dois têm uma bagagem aí que eles podem compartilhar entre si. É uma amizade muito bem construída. E o Rowan é um dos melhores personagens dessa série. Quem é Cale na fila do pão? Com o Age, eu não poderia ter acontecido outra coisa. Mas eu comecei justamente não gostando dele, porque ele era aquele aparentemente babaca no começo, né? E depois a gente descobre que ele é um dos rebeldes, que ele quer reencontrar a Aileen. Que ele não tá servindo ao rei sagamente como nos é mostrado, que ele não é esse babacão aí. E eu acabei gostando dele. Não foi, nossa, que incrível. Tipo, eu gostando do Rowan e da Manon. Mas foi, ok, eu gosto de você. Eu espero que você não morra. Se você morrer, também... Se bem que eu gostaria de ver um reencontro entre ele e a Selina, como que vai ser e tal. E a história da Selina, gente, que dor. A gente finalmente pôde ver como tudo aconteceu na noite em que os pais dela morreram. E a gente teve um pouquinho do Dorian criança também, e eles interagindo um pouquinho ali. Fiquei esperando pra eles brincarem juntos, conversarem juntos. Não sei, morreram juntos? Fiquei. Mas não aconteceu. Aconteceu, mas não aconteceu. Espero que em próximos livros aí, talvez a gente tenha algum flashback aí, mostrando eles dois brincando juntos. Será? Será? Talvez. Talvez, espero. Os Skinwalkers me deram medo, um pouco, talvez. Porque naquela noite em que a Selina e o Rowan estavam sozinhos na floresta, e os Skinwalkers perseguindo eles, eu estava... Meu Deus, são monstros que tiram a sua pele. Que medo. A Sorsha. Sorsha, eu não gostei muito dela, porque eu ainda... Alguma coisa aqui no fundo do meu coração ainda chipa Selina e Dorian. E eu pensei, Sorsha está roubando o Dorian da Selina, né? Mas depois eu acabei, sabe, ficando ok com ela. Mas eu fiquei feliz. Quando ela morreu, eu não vou mentir. E dizer que eu fiquei triste. Não, eu gostei da morte dela, porque agora o Dorian não pode se prender a mais ninguém. E também isso vai fazer com que ele cresça bastante. Isso é importante. Como ele já cresceu muito nesse livro aqui, eu acho que ele vai crescer ainda mais. Para finalizar, eu tenho grandes, grandes, enormes expectativas para Rainha das Sombras, que eu ainda não comecei a ler. Então esse vídeo está sendo gravado antes de eu começar a ler Rainha das Sombras. E eu tenho grandes expectativas, porque eu acho que vai ser um livro muito, muito bom também. E espero que seja tão bom quanto a Tardeira do Fogo. Porque essa série só tem crescido no nível de qualidade. E eu espero que Rainha das Sombras, como é também um dos livros maiores, né? Aí, talvez o maior livro seja tão bom quanto esse daqui. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like, comentar aqui embaixo o que vocês acharam. E dar uma olhada nos meus outros vídeos que vão estar aqui, ou aqui, ou aqui dos dados, ou aqui nos cards também. E não se esqueçam também de ativar o sininho, tá? Para vocês receberem sempre as notificações quando sair vídeo novo aqui no canal. Tá, gente? Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.